Fala seus compradores de rifa e ação entre amigos, como é que vocês estão e aí? Corre fim essa semana aí, compraram aí Aline, Corujinha, Carlinhos, Felina, quem compraram aí cabelo? Bora que bora! Calorão, terça-feira, saiu um frete, deixa eu contar pra vocês, cara. Cliente meu de tempo já, cliente mega power, outra grande, multinacional, mas são enrolados, pensa nos clientes enrolados, olha. Fui agora, desculpa, fui agora carregar pra eles, falaram comigo ontem, agendamento pra hoje às duas horas, um puxinho bem rapidinho. Ah, vim em Uruçanga, cidadezinha aí perto de Oroianz, puxinho rápido, né? Faço pra eles muito São Paulo, dessa vez era um puxinho mais perto, o primeiro puxinho perto pra eles que eu faço. Ah, beleza, vamos lá então. Tava na Jaguaruna, ontem acertamos pra hoje às duas horas, por quê? Porque hoje eu trabalho na do zero, sozinho, sem o voneio, e aí a minha ideia é almoço, fico na praia com a família, né? Almoço aí e tal, já vou direto pra empresa, aqui pertinho, carrego, vou lá em Uruçanga, deixo a carga, volto, vou no mercado comprar uns negocinhos pra do zero, e já fico lá do zero, já vou lá pagar boleto, ver como é que tá a loja, ver a reposição, comprar de fornecedor, aquele negócio todo, tá? Beleza? Beleza? Cheguei no cliente, duas horas, não, Edmil, já foi mandado a entrada, mas aguardadinho, esperei uns 15 minutinhos, daqui a pouco apareceram, né? Esse cliente, cara, é grande, mas pensa que esse cliente que tem de grande, ele tem de enrolado, cara. Já deixei-os na mão, já abandonei eles uma vez, porque me fizeram de palhaço lá, cheguei 5 horas conforme o combinado, cheguei lá, esperei até 7 horas, tinha que passar um pau, tinha que amanhecer na porta do cliente, nada de mandar entrar. Me enrolando e já vão, estão finalizando, e uma peça, anota, não sei o quê, já vai entrar. Quando eu estourei, bateu 7 horas, porra, eu podia fazer uns fretezinhos à tarde, né? Atrapalhar até 6 horas, deixei de fazer frete, porque aí pra estar lá 5 horas, eu não posso pegar nenhum frete relativamente, nem pra uma distância que eu não consiga matar a treta a 5 horas, então, por virar as dúvidas, não peguei nada naquela tarde, tive que tirar um cochilo, por quê? Porque eu vou rodar a noite toda, então, se eu não vou pegar nada agora à tarde, e eu vou rodar à noite, vou em casa, tomo um banho, tiro um cochilinho, que é pra noite rodar melhor. Aí, naquela vez, cheguei 5 horas da tarde no cliente, me enrolou até onde não deu, depois descobri que eu nem estava mais na empresa, o meu contratante, estava em casa já, tinha ido embora, e estava me dando ninguém como se estivesse na empresa. Peguei, peguei o carro só, cara, seguinte, ó, eu trabalho com agenda, não trabalho dessa forma, tá? Eu tenho que rodar a noite toda, porque amanhã eu esteja no cliente, às 8 horas da manhã, na porta, lá, tu, lá, e aí, não dá mais, cheguei no meu imediato, eu ia embora. Cara, volta lá, tu não é doido? Não, já sai, já volta lá, Hermínio, por favor, volta lá, tá pronta a peça já, eu vou mandar tu entrar, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, cara, tá, eu vou voltar, mas se eu não carregar de imediato, cara, aí eu vou embora, não volto mais. Não, vai lá que tá pronto, cheguei lá, tava o vigilante, os olhos arregalados, né, ó, já tinha falado pra ele, mandaram entrar, né, mandaram entrar, entrei. Cheguei no galpão, tava o caralho trabalhando lá na montagem, lá, mandaram tu entrar. Ah, não, mas aqui não tá pronto ainda, não, mas acabei de falar com o colano de tal, tá aqui, ó, manda aqui o ato, não, cara, mas ainda não tá, vai demorar mais uma horinha, assim, o que, mais uma hora, marquei às 5, já era 19 horas, e ainda é mais uma hora, assim, não, não, cara, falei pra ele, mandei um áudio pro cara de novo e tchau, Hermínio, se tu, cara, se tu me deixar na mão, tu não carrega mais com a gente, cara, porra, sei quem for, não me faz de palhaço, honra o que tu falou, não, mas acontece, é empreendão, acontece, eu agendei contigo isso ontem, então, desde aquela vez, já isso tem uns 3, 4 anos, depois o cara saiu e eles continuam chamando, fica uma coisa, a gente quando não quer contratar alguém, a gente não contrata mais, ah, eu tenho um barbeiro meu e tal, que por qualquer motivo eu não vou mais no meu barbeiro, mas, cara, vai chegar uma hora num dia, se chegar um dia que eu preciso de uma barba feita, o cara que eu tô indo não tem horário, o outro não pode, o outro tá fechado, eu vou ter que ir na que, adianta, e eles sabem o que eu resolvo pra eles, e é uma empresa que exige muita coisa pra te transportar, prazo de entrega, preço, nota, isso, aqui, não sei o que, tal, eu entrego tudo o que eles querem, então, depois precisaram de volta e eu comecei a puxar pra eles de volta, aí já se amarraram pra pagar, porque aí não sei o que, não é nem pelo, por cabotagem, aí eles começam a exigir coisa fiscal, e aí tu já tinha feito nota, tu já tinha emitido, aí eles deixam pra avisar que alguma coisa não deu certo na nota fiscal que tu mandou, que tem que ter alguma correção, que tem que ter alguma especificação, que eles não falaram nada na hora da contratação, é só carrega e vai, aí depois, quando tu vê que o pagamento não caiu, que tu vai entrar em contato, que eles vejam contigo, que eles, tu vai descobrir, tu vai descobrir que ele precisa estar aqui, aí tu vai correr atrás daquilo, aí depois que tu manda pra eles, aí é mais, sei lá, 15, 20 dias, porque aí pega, pega na volta pro final da fila, e é como se fosse um frete novo, nem a pau, jovenão, nossa, nem a pau, vai ficar um barbeiro aqui, ia tentar fazer uma barbinha aqui no, no Salatiel, tem nego, tem nego em cima das árvores, pra fazer a barba com ele, é três barbeiros mais, ele não marca a hora, ele não marca a hora, que é hora de chegada, cheguei agora aqui 20 pras 4, rapaz, tem nego em cima das árvores, não, tu é doido, a molecada, a molecada, que eles fazem aqui os cortezinhos na reguinha, desenhinho, isso aqui, não, vai ficar pra outra hora, aí deu nisso, deu o que? Deu o que? Deu o que aí, depois eu continuei pagando e tal, eles pagaram, pagaram e tal, me deram essa canção, mas eles pagam, pagam, dei por certinho, vim aí com eles e tal, aí de lá pra cá eu venho transportando, pagamento sempre no dia correto, conforme marcado e tal, e aí arredondamos. Ano passado, ano retrasado, eu fiz uma entrega pra eles lá no interior do Pau Vista também, cheguei pra carregar, cheguei pra carregar e mandaram entrar, marcaram comigo 5 horas, aquela enrolação de nota, de não sei o que e tal, fui entrar quase 6 horas, mas ainda tava ok. A outra coisa, eles averem quando demora, não, mas tu pode chegar amanhã, então mais tardinho lá, não tem que chegar muito cedo, mas tenta, uma coisa aí eu chegava e atravessava a entrada de São Paulo, vim na Itapecerica, Itabuã, vim no Rodoanel, Embu, 5 horas da manhã, beleza, passa, então eu tô 7 e meia na porta, 7 horas na porta do cliente, depois tu tenta chegar em São Paulo 9 horas da manhã, que nem eu chegaria se eu tivesse carregado no último horário que eles queriam que eu carregar isso aqui, mas nem mais faz o seguinte, mas pode chegar um pouquinho mais tarde, só que um pouquinho mais tarde, vou chegar lá na hora do rush em São Paulo, vou bater no cliente, ao invés de eu chegar lá 7 horas, pra estar lá 8 horas na porta, na portaria, e tá entregando, chega lá 9, 9 e meia, 10 horas da manhã, aí o que acontece? O que acontece é que aí eu vou pegar aquela fila gigantesca de motorista na guarita, e lá na guarita eles não querem saber se é entrega rápida, se é carro pequeno, é lá a entrega de carreta, eles vão mandar eu pegar, e pronto, vigiante, amigo, pega a fila, pega o teu lugar, e aí fica aquela fila de motorista, e aqui de lá, a minha vai pra baixo, e tá fila lá, e eu vou sair de lá 3 horas da tarde, se eu vou certinho, saio aí 5, 6 horas, no máximo, no máximo, chego de manhãzinha cedo lá em São Paulo, o que acontece? 7 horas eu tô lá, 8 horas eu sou o primeiro da guarita, ali 8 e meia, 9 horas eu tô entrando, descarrego, 10 horas da manhã no máximo eu tô saindo, chego em Tubarão aqui, meia-noite, uma hora da manhã do mesmo dia, eu saindo de lá 3 horas, 3 e meia da tarde, vou chegar em Tubarão só no outro dia, perto do meio-dia, que aí eu vou ter que tocar, vou ter que dormir um pouco, vou ter que comer, mexe toda uma estrutura, então eu deixei ele na mão já uma vez, e aí da outra vez que eu fui lá também, a empilhadeira não tava disponível, eu cheguei a virar 5 horas até mandar entrar e tal, o pessoal foi jantar, tinha duas peças, uma menorzinha, uma velhinha e uma pesadona, grandona, eu assim, magrão é o seguinte, eu não vou esperar o pessoal jantar, é uma hora, tenho que carregar, consegue alguém, embarca nesse carro, enfia aqui dentro, até eu pego pra ti, eu sou a motorista de empilhadeira, não sei como é que falava, eu fiz na época que eu trabalhava na Itagreja, eu fiz o curso, eu era operador, operador de empilhadeira, até hoje eu sei operar empilhadeira, não deve ter mudado muita coisa, quer dizer que eu pegue a empilhadeira e bote, ô pelo amor de Deus rapaz, se a câmera pega, eu assim, vai pra rua, todo mundo aqui, não sei o que, então dá um jeito de botar alguém, e aí resumindo, cara, ele manda a rádio pra um, manda a rádio pra outro, o rapaz diz que vai embora, ele não vai esperar, e a peça tem que estar lá amanhã, não sei o que, quando tá lá, ah, faz o seguinte então, pega a sua peça menorzinha e manda pra ele então, pra não perder a viagem, a peça grande mesmo, a barra gorda não foi, eu fui com uma pecinha que foi aqui na frente comigo, com os pés, e eu cumpri meu contrato, tal, sei o que, não sei o que, tal, não gostaram muito, mas eu cumpri com o que eu falei, e eles, não, e aí eu fiz, aí hoje, cheguei a vi hoje, duas horas conforme combinar, demorei um pouquinho, tá, mandaram entrar, aí eles pediram pra eu, o cara é o seguinte, ó, como já era funcionário novo, não me conhecia, o cara é o seguinte, ó, a viagem vai demorar um pouquinho, eles pediram pra te voltar um pouquinho, ah, vou ter que te mandar pra portaria, depois tu entra, assim, não senhor, então já tira a carga aí, tudo o pessoal do meu grupo, eu tava por dentro, filmei a empresa, filmei a carga, filmei a empilhanteira, mandei vídeo de dentro da fábrica pra eles, não senhor, brother, é o seguinte, não, ou carrega agora, bota no chão, eu vou embora, não tem problema nenhum, caiu, vou caçar serviço, tem outras coisas pra fazer, não, mas será não, aí mandou um rádio no estrantinho, conseguiu uma empilhadeira, primeiro ele avergou que não tinha empilhadeira, essas empilhadeiras, tá aí essas empilhadeiras pra lá e pra cá, não, mas essas aqui não pode, que essas aqui é de outro setor, aí, conseguiu uma empilhadeira, quando eu disse que eu ia embora, bota no chão então que eu vou embora, não, melhor, nem carrega então que eu vou embora, aí conseguiram, aí carregamos, quando chegou na balança pra pesar, cadê a nota fiscal daqui, de uma probleminha, assim, cara, aqui vai demorar um pouco, não sei que hora que vai liberar as notas, como é que vão fazer? Eu assim, não, não vou fazer, como é que vão fazer? Simplesmente é botar a carga no chão e vamos embora, mas tu vai embora, tá bom, vou embora, e o pessoal do grupo vai acompanhando, resumindo, botei uma carga no chão, fomos lá, de volta lá pra fábrica, botei a carga no chão, e vim embora, era um fretezinho curto, não era valor muito significativo, e eu ia demorar pra pagar, e daquela coisa, aí depois eu recebi agora um áudio do rapaz, que é do meu contratante, pedindo mil desculpas, que não sei o que, que é motivo de força maior, eu disse, tranquilo, eu entendo, paciência, mas, né, pá, né, não vou esperar, e não, tranquilo, tal, bibi, bó, bó, e agora eles vêm aqui, agora eu vou ir no mercado, fui no mercado, comprar as coisinhas pra do zero, fui ali ver se o barbeiro tava com, tava com, tinha alguma vaguinha, tal, mas só eu passei pela frente e vi que tinha muita gente, não vou ficar, agora eu vou pra do zero, então, vou apagar o boleto, vou botar as comprinhas que eu comprei, guardar as comprinhas que eu comprei, aí tal, aqui o negócio todo, vou hoje começar a trabalhar mais cedo, fazer uns stories aí pra, pra chamar o pessoal pra vir tomar assim, um chope comigo mais tarde, e aqui o negócio todo, faz tempo que eu não vim aqui no centro de Tubarão, sempre fora, sempre fora, agora tô na praia também, tô bem aqui no centro de Tubarão, aqui a guarda municipal, acho que tão guinchando aqui, alguém aqui, a guardinha ali, acho que tão guinchando algum ali, que botou em alguma vaga ali, que não podia, e assim vai, então tá turma, então é isso, Sabex agora então vai pra do zero, esse frete ali que eu ia fazer agora, já em Ouro Sérgio, não rolou, passei no outro cliente meu por enquanto, não tem nada, tá paradaço, e aí esse cliente que quer que eu, queria que eu viesse hoje, queria que eu voltasse amanhã, amanhã nesse horário, disse que amanhã não dá, porque amanhã eu tô, eu agendei porque hoje eu trabalho sozinho na do zero, então já queria vir pra cá hoje à tarde, fazer esse corre, já fica a noite, amanhã o Volnei vem, janeiro é parada, amanhã eu não venho, se eu tô pagando o Volnei, não vou ficar aqui como o Volnei, fica nós dois aqui se abraçados, um penteando o cabelo do outro, ainda mais o cabelo do Volnei, ainda tudo encaracoladinho, é ruim de pentear, aí o Volnei hoje trabalha, porque agora é janeiro, aqui é a cidade praiana, pertinho de praia, todo mundo na praia, então só pra dizer que a UAT tá aberta, vende, vende, mas tá bem pra aqui, aí quinta-feira eu trabalho sozinho de novo, aí eu venho pra cá, e se tiver frete eu venho mais cedo, faço os fretes, jogo os fretes pra terça ou quinta, e já venho lá dos fretes, e a noite já fico lá do zero, então o cara perguntou pra mim, mandou pra mim a mensagem, o Volnei tem como ser, desculpa-me pelo transtorno, e a nota fiscal, e não sei o que, tranquilo, o cara acontece, podemos fazer esse frete amanhã, senão o Vânia não vai rolar, tem já outras agendas, expliquei pra ele, e quinta-feira eu consigo, quinta-feira eu vou estar aqui no Tubarão, e por enquanto eu não tenho nada, porque aí quinta-feira eu faço o mesmo esquema de hoje, o Volnei não vai estar aí, eu venho trabalhando do zero, faço os fretes menores, a não ser que um fretão top, não, que eu vou lá pra São Paulo, que eu vou pra Curitiba, até um Porto Alegre, um fretinho bom e tal, agora eu saí de lá, pra vir fazer um puxinho já, que eu podia ter feito hoje, que eu vim pra fazer hoje, e aí por conta disso, por conta desse atraso aqui, que eu faço amanhã, não, amanhã é quinta-feira, amanhã eu vou no Ic trabalho, e amanhã eu fico por lá pelo Jaguaru, se tiver algo bacana, bom frete, que vale a pena, a gente vem, mas puxinho pequenininho assim, não vale, e aí eu não fiz, então é isso, então eu cheguei pra carregar, eram as duas horas marcado, e o cliente não, enfim, por motivos lá internos, não conseguiu me carregar a nota fiscal, aparentemente, tá, então é isso turma, tá bom, se quiser entrar no meu grupo privado, Sabex membros, fiquem à vontade, não é de graça, muita gente manda mensagem, perguntando dicas daqui, como é que eu faço, me dá uma força, se eu tenho esse carro, quanto que eu cobro, e eu falo do grupo, alguns entram, alguns não, uns ficam brabinhos, ficam ofendidinhos, porque a gente fala em cobrar, né, não, mas tu vai me ajudar, tem que ajudar, porque eu achei que ia pra ajudar, ajudar é o canal, o canal é 100% grátis, tu vai no Iaz, e tu pede pra eles te ajudar, te ensinando inglês, tu vai no curso de aula de violão, pede pra eles te ajudar, ensinar a tocar violão, tu vai no Senac, no Senac, em uma universidade, tu pede pra eles te ensinar de graça, porque tu, porque é pra ser ajudado, o que custa informação, quem é o dono da informação, é o dono do mundo, né, cara, quem tem a informação, seja em qualquer área, né, principalmente na área financeira, né, o dono da, o dono da, o dono da informação, é o que manda no negócio, no jogo, né, então é assim, quem tem a informação, de alguma forma, batalhou pra ela, então, passar no raro, passar expertise, passar caminhos, passar atalho, não existe isso de graça, de graça é o, de graça é o meu canal no YouTube, né, que tá aqui, já tem seis, sete anos, que eu tô com vocês, muita gente já entrou no transporte, muita gente tá entrando, recebendo uma galera super legal no grupo, ontem entrou dois do Pará, coincidência, parceiro entrou, tá começando do zero, não tinha nem o carro ainda, tá comprando o carro, tô falando pra ele, como é que a gente trabalha, cara, primeiramente tu vai lá, não adianta tu dar os passos, como é que vai conseguir o cliente, tá, primeiro vamos te fazer a tua empresa, acho que é Paulo Sérgio, de Belém do Pará, vamos fazer a tua empresa, ficar apta pro transporte, depois a gente vai pra parte dos clientes, tu tem isso, tu não tem, tu tem aquilo, então tu pega isso, tu vai lá, tu junta esse documento aqui, tu dá uma entrada lá, tu procura, tá aqui o contato, se tu não tiver de não sei quem, tal, 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 vai lá, agora a gente pega essa empresa aqui, fala com o contador, bota nesse KNAE, pega o certificado e bota pra cá, e chama o fone de tal, junta de cá, de lá, tu vai nessa letra, e tal, 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 teu carro ficou apto, ficou, agora vamos pra parte de dar tua empresa, como é que tu quer ser visto, não sei o que, e a gente vai, vai fazendo, vai dando consultoria, pode me mandar ali no privado, que a gente conversa normal, sendo do grupo, aí a gente vai desenvolvendo, tem cara que já trabalha, simplesmente tá ainda na parte de dependente de transportadora, então a gente dá um time, como é que a gente faz pra pegar aquele de direto, sem intermédio de transportadora, tem cara que trabalha muito ainda com o aplicativo, tem cara que depende de agenciador, tem cara que trabalha com caminhão, e assim a gente vai colocando o nosso modo de trabalhar, e vem dando certo, tá, então o grupo é um grupo fechado, a via a gente dá essa consultoria, não é curso de nada, não sei fazer curso, não sei ministrar nada, não sei colocar um papel, o modo do balbo não é nada disso, é um grupo, perguntou, eu respondo, perguntou, eu respondo, não tenha dúvida, pergunta pra mim ali, hoje me passaram um orçamento, Hermínio, eu tenho um frente aqui, um orçamento de um, de KM rodado, e de volta a 1.200 e pouco, meu carro é esse, faz tanto quanto é que tu acha que eu cobro, eu peço informações do frete, da carga, do horário que sai, do horário que chega, faço uma base de cálculo bem, a via grosso modo, passo um valor pra ele ter um pontapé inicial, então foi isso gente, tá, que quer fazer parte do meu grupo, Sabex, membros, fiquem à vontade, me chama no WhatsApp, o meu contato vai estar vindo primeiro, comentário fixado, também está no meu Instagram, Sabex Brasil, ali na link da Viu do Instagram, tem um linkzinho, também na Viu, tu vai ficar, vai cair direto pra mim, eu já te mando um áudio, já te vi como é que funciona, tá bom gente? E aí muita gente me chama, muita gente entra, a gente já está beirando 70 participantes, sempre tem aqueles que mandam testando, quero saber como é que funciona, eu mando o áudio explicando, simplesmente ele não aceita, não quer, não responde, ok, tá válido, tem aqueles que ficam finidinho, que acham que tem que ajudar, porque o mundo é muito melhor, se um ajudar o outro, assim, possam todos crescer juntos, aquele papo furado de sempre, sendo que o cara vai cobrar pro frete, o que ele aprender, o que ele aprender aqui, ele vai cobrar, ele não vai fazer frete de graça, então a hipocrisia impera, o outro, uma vez eu vi, uma vez eu vi na Covid, o pessoal reivindicando que as cancelas de Viu estão abertas, pelo menos o pessoal do motorista, que são os guerreiros, que não sei o que, aí eu te pergunto, o frete é de graça? tu tá fazendo um frete de, um frete de solidariedade, tu tá levando comida, insumo de graça no teu veículo, gastando teu combustível e tal, não tá, se tu tá ganhando pelo teu frete, paga a pedágio normal, não é porque tem a Covid, que tu agora não vai querer pagar a pedágio, ah, mas a pedágio, somos guerreiros, não sei o que, tá cobrando, não tá, tá recebendo, não tá, então paga a pedágio, tá fazendo um frete gratuito, por solidariedade, ah, eu tô cobrando só o óbvio, só o diesel, tá, mas não cobro mais nada, vou cobrar só pra defender o diesel, mas é a minha mão de obra, o meu veículo é solidário, eu tô fazendo uma doação, esse frete aqui é uma doação, tá, vou cobrar só o diesel, aí a cancela, eu concordaria, né, o cara não vai pagar pra, o cara pode ser que ele não tenha lucro, né, mas ele não vai pagar, né, então ele vai tirar o diesel, o almoço dele e tal, mas a mão de obra, o veículo, o carro, ele não cobre, então nada mais justo do que o frete, a cancela está aberta do pedágio, agora se o cara quer, é o que acontece, tá recebendo, trabalhando normal, aí queria pedágio, os abertos, ah, para, então é hipocrisia reina, então tu não vai dar informação de graça pra alguém, que sabe que ele vai ganhar com o frete, ele vai monetizar, essa tua informação, tá bom gente, então essa tarde aí foi isso, fui carregar, o cliente deu pau na nota, carga foi pro chão de volta, eu estou fazendo agora outras voltas, aquela também de Santa Maria, infelizmente não deu por conta de espaço, eram 63 cadeiras, mais alguns aparelhos de ar-condicionado, não deu, os ar-condicionados viriam tranquilamente, as cadeiras, nem metade disso eu acredito, eu vi as fotos lá, a minha van é pequena, era um frete bom, mas enfim, não dá pra querer abraçar o mundo, mas, dói o coração, e eles pagam com uma semana, um cliente bom também, mas o cliente entendeu, ele viu a foto da minha van, ele falou aí pra ele, cara, eu não vou dar uma de louco, dizer que tá, chega lá e se não cabe, tu vai querer trazer parcial, tu vai pagar pelo meu frete, tu vai ter que pagar dois frete, tu quer dizer, não é, eu preciso de certeza, então certeza eu não posso te dar, não posso arriscar também, chegar lá e daqui até Chapecó, pra chegar lá, não dá, voltar com o carro vazio, e ainda ficar com esse custo da viagem, mais meu tempo, que eu me disposto e tal, então não deu, e assim a gente vai indo, tá bom gente, vou ficando por aqui então, quer entrar no meu grupinho, fechar, ter acesso a informações bacanas, de transporte, é pegar na mão mesmo, e chama no ar, tá bom gente, forte abraço, até o próximo vídeo, e tu te pão, tá gravando? tchau, 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 tchau.